A melhor mania é quando você traz aquela lembrança escondida na memória Quando aquele momento pode se tornar uma lembrança Quando você quer reunir a galera e viver aquele momento de curtição Quando você sente a brisa em seu rosto e junto com ela tem a sensação de liberdade Você sente como se pudesse voar Mas quando as rodas param e você larga o pedal O coração acelera e você só consegue pensar Outra vez Pedalamania, a cada pedalada, um sorriso Pedalamania, a cada pedalada, um sorriso